É isso aí pessoal, muito bom dia, aqui o Mosquito, no Botete Mosquito Agora estamos aí na garagem de caminhões, exportadora Maroso, de Palutina Agora se instalaram aqui em Toledo, vendendo os caminhões semi-novos Dá uma olhada, cada caminhão bonito aqui, a Volvo Esse aqui é o SHIFT, não entendo muito de caminhão Aqui ó, outro da Mercedes, aqui ó, 2546 Uns cavalos né, tem aí ó, cavalo pra vender, tem caminhão 3 quartos Tem de tudo, vamos chegar pra cá aqui ó, dá uma olhada aqui ó Só o caminhão com quilometragem baixa Aqui ó, é outro aí da Mercedes, 2544 Só o filé de caminhão aí, dá uma olhada aqui esse azulão aí ó Muito show aí, vamos lá tchau Vamos pra trás aqui ó Também temos aí ó, dá uma olhada fria pra vender também Carreta né? Dá uma olhada em coisa linda esses cavalos aí tudo aí ó Já já vamos mostrar aqui em baixo também Vem aqui ó Aqui nós vendemos mesmo aí pessoal Aqui não tem esse negócio não, aqui ó Esses cavalos aí ó Tem um aí que tem 300 mil quilômetros só sabe Tudo semi-novo, era transportador amaroso Tem que renovar a frota sempre né e tudo e tal Então os caminhão aí ó É sabe, é diretamente da empresa aí Amaroso Vem pra cá Olha aqui ó Tem um voo aí ó Tem um vairo do caminhão aqui ó Tem um voo de 440 Tem um voo de 440 Tem um Thiago aí ó Transportes de Maroso aqui ó Tem que falar aqui ó Quem quer comprar um caminhão pessoal do Brasil inteiro Tem que falar com o Thiago aí ó Esse aí quem manda aí ó Dá uma olhada, fala desse caminhão aí Vem pra cá, esse aqui é um 440 Fala aí 1011 Mas esse aqui está vendido Esse tá vendido já, olha só Aqui vende mesmo aí, dá olhada Esse tá vendido ontem O comprador é de Assis Chateaobriano Aí ó Parabéns, um caminhão já foi E aqui tem os caminhões 3 quartos também né Dá olhada Só filé de caminhão aí ó Aqui ó Aqui é diretamente da empresa Não é assim Revenda pra repasse de garagem pra garagem Que é Transportadora Maroso A gente está vendendo Diretamente esses caminhãozinhos aí ó Chega e mostra aquele outro caminhão pra nós aqui ó Aqui ó Dá uma olhada aqui ó É aí um caminhão aí Um chassi, vai falar não Tem que ter conhecido Tá aí casinha Esse aí ó Esse é um Mercedes 1016 Manual Um chassi Único dono Baixo pela metade Em torno de 325 mil rodadas É... 170 mil no chassi É isso aí pessoal E ó Comprou o caminhão Já ganhou um churrasco Na boteca com mosquito É assim Brasil Chega aqui e mostra o caminhão de perto Aqui ó Olha aqui ó Dá uma olhada aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Palutina Placa de Palutina aí ó A empresa de Palutina né Agora se instalar aqui em Toledo Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Pessoal Ford Vai que é a numeração dele? Vamos ver a numeração dele Dá uma olhada no Ford aí Muito show de bola Valeu pessoal Forte abraço aí Com qualquer coisa Entre em contato com o Thiago aí ó Já já vai deixar O telefone Não sei se dá pra deixar na tela É o 4 4 né Vou deixar na tela aí 991 96 8008 É isso aí pessoal Forte abraço Até mais Valeu Manual No chassi Único dono Baixa quilometragem Tá em torno de 325 mil rodadas É... 170 mil no chassi É isso aí pessoal E ó Comprou o caminhão Já ganhou um churrasco Na Boteca de Mosquita Aqui é assim Brasil Chega aqui e mostra o caminhão de perto Aqui ó Olha aqui ó Dá uma olhada aqui ó Que lezinha de caminhão né Palutina A placa de Palutina Aí ó A empresa de Palutina né Agora se instalar aqui em Toledo Chega pra cá Chega pra cá Vem pra cá Pessoal Ford Como é que é a numeração dele? Se eu não sei a numeração dele Dá uma olhada no outro Ford aí Muito show de bola Valeu pessoal Forte abraço aí Qualquer coisa entra em contato com o Thiago aí ó Já já vai deixar o telefone Não sei se dá pra deixar na tela É o 44 né Vou deixar na tela aí 991 96 8008 É isso aí pessoal Forte abraço até mais Valeu